Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado vídeo de hoje é um pouco diferente, eu separo uma lista das 10 melhores skins lançadas na temporada 9 do Fortnite Battle Royale Lembrando que essa lista é baseada na minha opinião, ou seja, você não precisa concordar Então fique a vontade para deixar nos comentários também a sua lista das melhores skins lançadas na temporada passada do jogo, beleza? E só um detalhe importante, nessa lista eu não coloquei skins que foram lançadas em pacotes vendidos na loja por dinheiro Ou seja, pacote iniciante, outros pacotes e até mesmo pacotes exclusivos na compra de certo aparelho celular, ok? E uma curiosidade bem bacana é que na temporada passada lançou 60 skins no jogo, uma quantidade bem significativa E isso claro é somente contando skins do passe, batalha e skins lançadas na loja de itens, tá? E olhem só, 7 skins foram lendárias, 18 skins épocas, 18 skins raras e 17 skins incomuns E isso eu achei muito legal, porque nas últimas temporadas eles lançaram muito mais skins raras e épocas E nessa última temporada eles lançaram muitas skins incomuns também Uma parada muito boa realmente para quem não gasta muito dinheiro em V-Bucks no Fortnite Mas enfim, agora eu quero falar dessa lista aqui Na décima colocação eu coloquei a skin da Beach Bomber Uma skin rara, custa 1.200 V-Bucks E também que eu vou falar o nome das skins em inglês, tá? Já que eu estou retirando de um site e eu não lembro o nome das skins em português Por isso vou falar somente em inglês, beleza? Bom, a skin da Beach Bomber foi lançada no dia 7 de julho desse ano E ela apareceu desde então 4 vezes na loja de itens E ela foi lançada durante o evento de verão Um evento que lançou muitos itens novos no jogo E ela foi um desses itens que eu achei bem bacana Só que tipo assim, eu sou muito fã, né? Para quem está ligado, da skin da Bombardeira Estelar Para quem não sabe, foi a primeira skin que eu comprei no jogo Eu acho uma skin muito linda E outra skin que eu gosto demais, que digamos que é bem parecida É a skin da Dark Bomber, tá ligado? Que é uma variante mais sombria aí da mesma skin praticamente E essa skin da Beach Bomber É uma versão praiana, tá ligado? Da Jaqueta Estelar Só que essa aqui eu achei um pouco mais feia que as outras Mesmo assim, está nesse top 10 das skins da temporada passada também, ok? E bom, na nona colocação Eu coloquei uma skin lendária A skin da Velocity Uma skin que custa 2.000 V-Bucks E ela foi lançada no dia 12 de maio desse ano No primeiro dia da temporada 9 E desde então, ela apareceu 4 vezes na loja de itens Essa skin nada mais é do que a versão feminina do Raptor Uma skin que foi lançada há muito tempo atrás E que muita gente gostava Ou seja, na temporada passada Eles colocaram uma versão feminina do Raptor também E muita gente comprou que eu tô ligado Muita gente gosta demais desse skin E eu também achei uma skin muito linda Por isso, está aqui na nona colocação Na tal posição Eu coloquei outra skin lendária Que claro, também custa 2.000 V-Bucks No caso, a skin do John Wick Isso mesmo Essa skin foi lançada no começo da temporada passada Durante o evento do John Wick no Fortnite Todo mundo acha que lembra aí desse evento Ela foi lançada exatamente no dia 16 de maio desse ano de 2019 E desde então, ela apareceu 8 vezes na loja A princípio, era pra ter aparecido somente durante o evento, né? Que teve no jogo Só que depois de um bom tempo Ela acabou voltando na loja Se não me engano, no mês passado Ela retornou ao jogo E muita gente acabou comprando essa skin na conta também E de fato, é uma skin muito querida na comunidade do jogo Eu sei que muita gente gosta da skin do John Wick E eu, pra ser bem sincero Eu só não tenho necessidade de comprar skin na conta Porque eu já tenho a skin do Ceifador Lá do passe da terceira temporada Que eu acho muito parecida com a skin do John Wick E mesmo assim, a skin é muito bonita E tinha que estar nessa lista aqui também Na sétima colocação Eu coloquei a skin da singularidade Isso mesmo A skin secreta da temporada passada Essa skin você conseguia coletando 90 Fortbytes Durante a temporada passada Os Fortbytes, né? Digamos que foi a maldição aí dos jogadores Na temporada passada Já que realmente Dá um trabalho danado pra pegar todos eles Aí em todos os dias, tá ligado? E tipo assim, a skin da singularidade Foi a primeira skin secreta A ser feminina no jogo E pra ser bem sincero Pra mim foi disparada A melhor skin secreta até hoje Lançada no Fortnite Todo mundo sabe que eu sempre curti mais skins femininas Mesmo assim A skin da singularidade Eu acho muito bonita Porque a personagem é única, né? Aí digamos que é diferenciada E além disso Ela tem as variações muito bacanas Que você poderá conseguir, né? Coletando os capacetes E espalhados no mapa Durante a temporada passada também E por isso Ela está aqui na sétima colocação Na sexta colocação Eu coloquei outra skin feminina A skin da Clutch Uma skin que também foi lançada Durante o evento do jogo No caso O evento do Jordan Essa skin é da categoria épica, né? Da cor roxa Só que você não compra ela na loja Pro Mickey and the Bucks Na verdade Você comprou o pacote na loja Que vem ela E mais a versão masculina E esse pacote Apareceu na loja Somente quatro vezes E ele foi lançado No dia 22 de maio desse ano, tá? No caso No início, né? Do evento do Jordan Aí no Fortnite Battle Royale Só que tem uma coisa Depois do evento Esse pacote, né? Que vem a skin E mais a versão masculina Nunca mais voltou na loja Só que é muito possível Que o pacote Vai voltar em breve, né? Quem sabe A qualquer momento, na verdade Porque, tipo assim Como eu já disse A skin do John Wick, né? Depois do evento Voltou na loja Depois de um bom tempo E recentemente A skin do Marshmallow Voltou no jogo também Então, de fato Essa skin pode voltar A qualquer momento No Fortnite Agora, chegando no top 5 Da quinta colocação Eu coloquei a skin masculina Do Cimeter Uma skin rara Que custa 1.200 bucks E ela foi lançada No dia 14 de junho desse ano E apareceu desde então Três vezes na loja Pra você estar comprando Só que, tipo assim No dia que a skin foi lançada Eu já tinha uma skin Super bonita, tá ligado? Só que, recentemente Ela recebeu uma nova variante Sem a máscara E eu curto muito Skin sem máscara Sem capacete E, manos A skin do Cimeter Sem máscara Eu achei muito, muito da hora Um cara, né? Super estiloso Então, com certeza Eu tinha que colocar Essa skin na lista Por isso, coloquei na quinta Colocação Então, deixe embaixo Nos comentários Se você, assim que nem Eu curte bastante A skin do Cimeter Também E, bom Na quarta colocação Eu coloquei as skins De soldadinhos de brinquedo No caso O homem e a mulher Eu coloquei na mesma posição Porque são skins Muito, muito parecidas Tá ligado? As duas São skins em comuns E cada uma Custa 800 bucks Apenas E elas foram lançadas No mesmo dia No dia 27 de junho desse ano Só que na última atualização Foi encontrada nos arquivos Um novo envelopamento Que fará parte do conjunto Dessas skins Ou seja É muito possível Que essas skins Vão voltar na loja Super em breve Então, se você gosta delas Já prepare seus e-bugs E, tipo Eu coloquei essas skins Da lista Não porque eu acho As skins muito bonitas Na verdade É que eu acho As skins da horinhas mesmo Tá ligado? Não sei porque Eu olho os soldadinhos Eu acho bem engraçado E uma skin Que eu realmente gosto bastante E agora Entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei todas As oito skins Dos estandartes Aquelas skins Que você consegue Customizar o estandarte Na roupa do personagem É claro que eu prefiro Muito mais Alguns personagens Do que outros Só que eu coloquei Todas elas na mesma posição Pra lista Não ficar tão saturada assim Tá ligado? E na minha opinião Essas skins Vale muito a pena Você comprar Porque cada uma Custa apenas 800 e-bugs E eu acho As skins muito legais Sim, elas são Realmente bem simples Mas eu acho bem legal Também Por conta dos estandartes Que você consegue Customizar a qualquer momento E também do boné Das skins Todas elas Tem o boné Que eu achei um detalhe Bem da hora E claro Todas foram lançadas No mesmo dia No dia 21 de julho Desse ano de 2019 E desde então Elas apareceram seis vezes Aí na loja de itens Pra você estar comprando E na segunda colocação Com a medalha de prata Eu coloquei a skin Eu coloquei a skin Da Night Bean Essa skin foi lançada No dia 21 de junho E desde então Apareceu somente Três vezes na loja Tá ligado? E essa skin Eu achei muito da hora Esse cabelo rosa dela Eu achei muito legal Cabelo neon rosa Ela é da raridade épica E custa claro 1500 e-bugs E eu sei que muita gente Comprou essa skin Na conta Então com certeza Eu não fui o único A gostar bastante Dessa skin aqui E agora Na primeira colocação A skin Na minha opinião Mais bonita lançada Na temporada passada É a skin da Sandstorm Uma skin rara Custa 1200 e-bugs Ela foi lançada No dia 14 de junho Desse ano E apareceu desde então Três vezes na loja Pra você estar comprando E manos Essa skin Assim como o Cimeter Eu achei muito linda Quando já foi lançada Só que na última semana Ela recebeu Um estilo Sem a máscara E eu achei Muito, muito Insano De verdade Se essa lista Fosse feita Uma semana antes Desse estilo ter sido lançado Com certeza Essa skin Não estreia na primeira posição Mas agora Por conta do estilo Sem a máscara Ela tinha que estar aqui Menos Porque de fato Eu achei a personagem Muito linda E muito bacana Então deixa aí embaixo Nos comentários Se você também gostou Bastante dessa skin E é claro A sua opinião Na sua lista Das 10 melhores skins lançadas Durante a temporada 9 Do Fortnite Battle Royale Como deu pra perceber Na minha lista também Eu não coloquei Nenhuma skin Do passe De batalha E se eu não me engano É a primeira vez Que isso acontece Geralmente Eu sempre gosto De uma ou duas skins Do passe E ela sempre Acaba entrando Na lista Aqui dos top 10 skins Aí de certa temporada Mas dessa vez Eu não coloquei Nenhuma skin Do passe A não ser A skin Da singularidade Só que é claro Não é do passe Apenas a skin Secreta Da temporada 9 Tipo assim As skins Que eu mais gostei Do antigo passe Foi a skin Da Rox A skin Da Demi E a skin Da Vega Eu também achei bem bonita Mesmo assim Eu acho que as 10 skins Que você tem na lista Mais bonitas Por isso Nenhuma delas Entrou na lista Aqui ok Mas como eu falei Nisso no vídeo Essa lista Foi baseada Na minha opinião Todo mundo tem a sua opinião Então eu espero Apenas que você respeite A minha E você não precisa Concordar com a lista Aqui afinal É apenas a minha opinião Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber com tudo Aí de skins Para lhes deixar nos comentários As opiniões deles também A respeito das skins lançadas Aí na temporada 9 Do Fortnite Battle Royale Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí